O quarto do bebê já está preparado. Vou ficar com ele o tempo todo, mãe. Filho, as enfermeiras estão aqui para cuidar do bebê dia e noite. Então por que não permite que façam seu trabalho? Não, tudo bem. Podem fazer o trabalho delas numa boa, mas eu vou ficar do lado dele o tempo todo. Não vou descansar enquanto não estiver totalmente recuperado. E não vamos discutir, porque não vou me convencer do contrário. Não, filho. Ai, meu amor. Não sei você, Vitória, mas eu... Eu apoio meu filho, Max. Sim, eu também o apoio. Nananeném Que a cuca vem pegar Papai foi pra roça Mamãe já volta já Nananeném Que a cuca vem pegar Papai foi pra roça Mamãe já volta já Você é um lutador, campeão. É um lutador. Será que quando crescer, nada nem ninguém vai te vencer. Porque pra isso tem a mim, o seu pai. Estarei com você nos bons e nos maus momentos. Na verdade, estou impressionada. Eu nunca conheci um pai como o Sr. Max Sandoval. Obrigada. O mesmo, digo eu. Ele não desgruda do filho dia e noite. Vocês não o conhecem. Mas o Sr. Max sempre foi assim. Quando ama alguém, ama com todo o coração. Eu posso até entender que você tenha muitos problemas com a saúde do seu filho, mas... Você não pode deixar a empresa abandonada. Vai me desculpar, Sra. Bernarda, mas... Meu filho está acima de qualquer coisa, incluindo essa empresa. Então, já que é assim... Terei que abrir mão dos seus serviços. Ah, já que é assim, não se preocupe. Eu me demito agora mesmo. Max, o que está fazendo? Prontando minhas coisas. Por quê? Acabei de me demitir. Max, realmente vai embora? Vou, Fabio. Bom, tá, tudo bem. Então eu vou com você. Eu não tenho nada o que fazer aqui. Me empresta. O que estão fazendo? Decidimos que vamos com você. Mas como? Eu ainda nem sei o que eu vou fazer. Eu... Não importa. Mesmo se abrir uma lanchonete, vamos com você. Max, não podemos se abandonar. Quem quiser ficar, que fique. Nós apoiamos a família Sandoval. Antes de mais nada, quero agradecer a amizade e a solidariedade de vocês nesse momento. Como todos sabemos, infelizmente não temos nada de dinheiro. Mas vamos vender 49% das ações da empresa que agora pertencem a Dona Bernarda. E seguindo o exemplo da minha mãe, vamos começar do zero. Vamos começar do zero e vamos fundar uma grande empresa. Que não só será concorrente da Bernarda, mas também irá destruí-la. Muito bem, Max. Sabe que pode contar com todos nós. Com meu talento e finalmente eu vou me livrar da Rosana. O Pepino falou por todos nós, Max. Seguiremos seu plano de olhos fechados. E pode pagar quando tiver dinheiro. Não precisa se preocupar com isso. Não, Fabián, imagina. Eu também não estou disposto a sacrificá-los. Eu sei que temos que ser um pouco pacientes até ganharmos dinheiro. Mas isso não significa que não terão salário. E mais, para que isso não aconteça, vou começar a vender tudo que for necessário. Mas não vai faltar nada para vocês. E a Vitória já sabe? Não, mas sei que vai concordar conosco. Sim, tenho certeza que sim. Bom, então, seremos nós que faremos parte dessa nova companhia. Muito bem. De jeito nenhum, Antonieta. Se vocês permitirem, eu também quero fazer parte do processo de crescimento e desenvolvimento dessa nova empresa. Sei muito bem que será uma grande surpresa para a Vitória e... Também será uma grande motivação para todos... Continuarmos lutando. Que bom. Max. Filho. Pai. Conta comigo. Conta comigo. Conta comigo. Você já está bem, né, amor? Já está bem. É, claro. Já está tudo bem, né? Agora, só tem que fazer o tratamento direitinho. Vou te levar para fazer exercícios para os seus pulmões se fortalecerem. E aí a gente vai poder praticar muitos esportes, não é? Ah, graças a Deus você recebeu alta e já está bem. Não é verdade? Já está muito bem. É, meu amor. É isso aí, não é? Hã? Hã? A gente vai dormir junto, vai comer junto, vamos brincar. Não come a mãozinha, não, 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 não. Vem aqui. O que que foi? O que que é, hein, meu amor? Hã? Ah, já está contente, né? Está feliz? É isso aí, filhão. Eu também estou muito feliz. Eu também estou com a mãozinha, filhão, 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 filhão. O que o coração não sabe navegar, por isso te vim a cantar, que não se vai acabar a vida, aunque hoje parece que com o tempo esse dolor desaparece, já deixa o ouvir que não tem que sufrir de esta maneira, porque não vale a pena. E aí, que não se vai o de tua vida, que se cairren as feridas que esta vez te hicieron mal e que mal. E aí, que mal. E aí, que mal. E aí, que mal. E aí, que se aparte de tua história, uma mancha em tua memória de um amor que te hizo mal e que mal. E aí, que mal. E aí, que mais de um milhão de amores que te querem conquistar. E aí, que mal. Agora que crujen as patas da amecedora e há nieve no televisor, agora que chove na sala e se apaga as velas de um céu que me ilumina. Agora que achamos o tempo podemos mirar nos detrás do rencor Agora te ensino de onde vengo e as peças rotas do motor Vendo do ar que te secou a ti a pele, meu amor Eu sou a casa onde te encontraste a ele Não me compares, magia da terra em um pincel por ti E perdona, que eu não me pareço a ele Eu sou o meu bar, nem o meu suerte Se pudiera baixar de uma estrella do céu, o faria sem pensarlo duas vezes Porque te quero aí e até me ver E se tivesse o naufragio de um sentimento Seria um velero na isla de tus deseos De tus deseos Quando me enamoro, a veces desespero Quando me enamoro, quando menos menos Quando me enamoro, se detiene o tempo Me vem o alma ao corpo Eu sou o meu bar, não me enamoro Eu sou o meu bar, nem o meu bar Eu sou 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 o meu bar